Seguora que seja o Zé Alves Declado, ao vivo e sempre, é mais uma música minha, esse é sucesso, vou botar pra estourar, hein, seguora que a batida é essa, hein. É muito mais, é mais uma música minha, é mais uma música minha, solteiro eu me deito, sem chifre eu me levanto, simbora moçada bonita, bora, bora, bora no balanço, solteiro eu me deito, sem chifre eu me levanto, simbora moçada bonita, bora, bora, bora no balanço, Carnaval tá aí, só quero é curtição, chama logo pro piseiro, que agora eu tô solteiro e não tem muita sessão, Carnaval tá aí, e eu só quero é curtição, chama logo as morena, que agora eu tô solteiro e não tem muita sessão, é muito mais, é mais uma música minha, é mais uma música minha, solteiro eu me deito, sem chifre eu me levanto, simbora moçada bonita, bora, bora, bora no balanço, solteiro eu me deito, sem chifre eu me levanto, simbora moçada bonita, bora, bora, bora no balanço, Eita, que é a piseira, que seja o Zé Abestecado, ao vivo, é bom demais, E aí, bora? Não vai não, não vai não, bora logo moço! Se bora que seja o Zé Abestecado, ao vivo, é mais uma música minha, esse é sucesso!